Fala galera, sejam muito bem-vindos para conhecer o RBA10, esse novo instrumento que chegou da família Redburn, com tampo sólido, tá afim de conhecê-lo melhor? Então fica comigo nesse vídeo. Vamos começar apresentando aqui pelo Redstock, as tarraxas na cor Cosmo Black, tem a inicial da logo gravada nas tarraxas, essas tarraxas aqui são hidráulicas, excelente qualidade, o capo é de osso, também de alta qualidade, o braço tem essas duas madeiras que são um reforço especial para o braço, então você não precisa se preocupar que isso aqui dá uma segurança, uma estabilidade muito grande para o braço, aguenta tranquilamente, cordas pesadas, tá bom? Se é o seu caso. A roldana também na cor Cosmo Black, essa roldana para colocação de correia, não é? Aqui também tem uma inicial da logo, aqui o Ralph Country, já conhecido da família RB, também presente aqui no A10. Mostrar também que a gravação do nome vai numa madeira dentro do instrumento, cordas, já vem de fábrica com as cordas 011 da Dadario, ele é equipado com pré e a captação Fischmann, modelo Prezis 2, nesse pré você tem grave, agudo, você tem um controle de volume, você tem um afinador embutido e um botão de inversor de fase. Aqui a colocação do P10 e da bateria 9V. Vamos às madeiras, o tampo na madeira sólida é o Spruce, e a lateral fundo, é no jacarandá, laminados. Um detalhe aqui para essa novidade que é o Armrest, que é essa curvatura que possibilita o maior conforto do músico na hora de apoiar o braço. E também um rastilho de osso, tá? Dando uma maior qualidade também. Então, um rastilho e o capo de osso. Então, se você tá louco para conhecer o som desse instrumento, agora sim vamos ouvir o som dele com o mic, com a captação que vem nele, tá? Fica nesse vídeo comigo. Para a captação acústica, eu tô usando aqui um par de microfones da Shuri, modelo KSM141. Eu vou fazer uma tocada aqui de palheta e vocês vão ouvir o som acústico dele. Vamos lá. Vamos então agora ouvir o som dele em linha, sem os mics, tá bom? Som de mic. Agora o som do captador. Agora eu vou fazer um dedilhado e primeiro vocês vão ouvir o som de mic. Agora o som de linha. Vamos lá, agora um som de levada. Primeiro mic. Agora o som de linha. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do RB A10, essa grande novidade da Redbird. A escolha das madeiras, os sprues e o jacarandá já é bem tradicional no mundo do violão. Porém a Redbird inova com o Half Country e o Arm West, que traz um excelente conforto, um grande conforto e tocabilidade para você músico. Então se você é músico amador, profissional, você vai ter um instrumento muito bom nas suas mãos, já que ele conta com o tampo maciço e todos esses detalhes que eu mencionei. Eu espero que você tenha gostado, se gostou deixa um like e compartilha com os amigos. Eu vou ficando por aqui, eu sou Leandro Camus e até a próxima! Música 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 Música